Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal Almeida Flar. E eu já começo esse vídeo convidando você, você mesmo, que é novo, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flar e, lógico, deixa o like, que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E, meus amigos, é, meus amigos, o Flávio Gomes, o Flavinho não cansa de pegar ralho, o Flávio Gomes não cansa de tomar bronca, de ser jantado ao vivo no Fox Sport Rádio, pelo Benja, pelo Mano, e dessa vez não foi diferente. O Flamengo fez aí sua transmissão através da Flá TV, algo histórico, batemos recorde mundial, estamos aí entre os 10, né, top, as lives mais top do YouTube, entre os 10. Cara, foi sucesso, sucesso e sucesso. E, lógico, o Flávio Gomes, com a inveja de sempre do Flamengo, bateu o pé, contestou os números, né, querendo ir contra os números. Mas, o Benja foi lá e deu aquela bronca. Cara, o Benja ficou muito pé da vida e esculachou, na real, o Flavinho, jantou o Flavinho e, logo em seguida, veio o Mano e deu uma aula. É, exatamente. Foi uma hora de debate e o Mano, em alguns minutinhos, deu uma aula de como, né, de como será essa questão de transmissão do Flamengo, não só na Flá TV, onde as pessoas pensam, os antes pensam que o Flamengo vai agora virar youtuber, vai depender só de youtuber. Não é isso, e o Mano deu uma aula esfregando aí na cara do Flavinho, do Sormani, do Pasqual e de quem for contra, quem tá batendo o pé, querer ir contra o Flamengo. Se liga só no vídeo, na Sonora, já eu volto. Você tá impressionado com o número de transmissão de um jogo de futebol? Vai lá no canal do Whindersson Nunes que você vai ficar impressionado. Você já ouviu falar do cara chamado Carlinhos Maia? Toma, de novo. O cara tem 17 milhões de... Mas o Benja, é de novo porque você fica exaltando os números de uma plataforma... Eu não tô falando isso. E a gente só tem pra comparar com esses números, a gente tem que comparar os números que são obtidos nesta plataforma. Uai, eu não tô comparando, não tô dizendo que o Flamengo é igual ao Felipe Neto, não é isso. Você tá deturpando tudo o que eu falei. Tão espetaculares assim, e preciso, eu tô deturpando, não tô me referindo a nada que você falou, Benja. Desculpa, não estou me referindo a nada que você falou, eu estou falando eu. Eu estou falando. Lógico que tá. Lógico que tá. Eu sou responsável pelo que eu falo. Não, você põe nas entrelinhas. Não estou me referindo a nada que você tá falando. Não, não tem entrelinha de nada. Você joga nas entrelinhas. Que parece que não tinha tempo. Não, Benja, eu não tô jogando entrelinha nenhuma, juro, tô falando sério. Falando sério, juro, não tô jogando entrelinha nenhuma. Aí depois você fala que eu e o Mano, que somos... É, que jogando você contra os outros. Ah, gente, tá bom, Benja. Pô, Benja, eu tô tentando falar. Você faz igual. Não tô jogando você nem... Não tô... Lógico que tá. Não, você tá se sentindo perseguido a boa. A semana você troquei o Mano, a gente jogava você contra. E você faz igual. Eu estou apenas dando uma visão do fato, que é a minha visão do fato. Você tá exaltando os números, é a sua visão do fato. Eu tô dando a minha visão do fato. O fato de a minha visão ser diferente... Eu tô dando a minha. Sim, mas o fato de a minha visão... O fato de a minha visão ser diferente da sua, não quer dizer que eu esteja te atacando. Eu tô só dando a minha visão. Eu estou oferecendo a quem está nos assistindo... Como não? Lógico que você tá me atacando. É só isso, não tô... Por quê? Não se faça de santo. A forma como você fala. Ô, Benjamin! Ai, você tá falando que os números são maravilhosos? Ai, você conhece o Felipe Neto? Ai, você conhece o Carlinhos Maia? É lógico. Esse arte superioridade que você sempre faz. E depois você se faz de coitado. Falando que eu e o Mano estamos jogando você contra. Não. Não. Desculpa. Você faz parte desses caras que só reclamam de tudo. Nada tá bom pra você. Qual que é a solução, então? Se o Flamengo acha, se o Flamengo acha que o que ele tem que receber mais que os outros é o direito dele. Ponto. O Flamengo ontem, entre os times grandes do futebol brasileiro, foi pioneiro sim. Eu não vi Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, dos grandes. Eu não vi nenhum deles fazer o que fizeram ontem. Não vi. O que o Flamengo fez. Não vi. Eu não tô falando que a longo prazo, se o negócio é bom, não é. Eu tô falando que a longo prazo, a gente vai ver as consequências. A vida inteira eu ouço você falar que, ah, mas recebe pouco ou recebe muito? Ah, porque os clubes isso, os clubes aquilo. Aí o clube vai lá, toma uma atitude e faz alguma coisa, também tá ruim. Sabe por quê? Porque qualquer coisa pra você tá ruim. Nada tá bom. É uma visão. É uma visão, não tô? Isso não é crítica. Pra você tudo é uma porcaria. E eu sei por quê. Mas eu respeito sua opinião. Benja, eu acho que resumir essa discussão somente ao YouTube é a pequena discussão, cara. Porque, na minha visão, o Flamengo, quando ele toma essa iniciativa, não é pra falar vou viver do YouTube. Não é isso. O Flamengo, quando ele compra essa briga, Benja, e acho que foi muito bem estudada, porque eu não acho que esses caras que estão à frente do Flamengo hoje, não dá pra falar que são inocentes e ingênuos em termos de mercado. São pessoas experientes e que sabem o que estão fazendo. Eu não acho que essa atitude aí deva ter sido tomada do dia pra noite. Isso daí foi estudado, gente. Houve um estudo de mercado. E com essa briga que o Flamengo acabou comprando com a emissora, com a Globo, ele se desprende desse cordão umbilical e ele abre outros leques, por exemplo, pra outras emissoras que queiram passar o Flamengo. A gente pode falar de qualquer emissora de TV aberta, de TV fechada. O Flamengo pode negociar individualmente o que ele bem entender. Sem contar plataformas, Flavinho, que vêm muito forte dentro do Brasil, que são as plataformas streaming. O Flamengo não precisa única e exclusivamente depender somente do YouTube e da TV Flá. Ele fez isso pra se desprender. Ele cortou um cordão umbilical. Ele cortou um cordão umbilical. Mas isso não quer dizer que ele não possa, por exemplo, vender o seu conteúdo pra uma dessas multinacionais, uma dessas mega empresas americanas que estão investindo aqui a dar com o pau dentro do cenário brasileiro. Não precisa falar de Netflix, de Amazon, mas empresas de streaming. Empresas de streaming. Que estão aí bancando forte um conteúdo, já que eles estão entrando com força dentro do cenário nacional. Então, repito, essa atitude do Flamengo de ter comprado essa briga é igual, por exemplo, você acha que você tá ganhando mal, você chega no teu patrão, fala, acho que eu mereço ganhar mais. O teu patrão fala pra você, é legítimo a sua atitude de vir aqui, mas eu não posso te pagar mais. Você tem duas alternativas. Ou você sossega o facho, senta lá com o rabinho no meio das pernas e continua trabalhando, ou você dá um all-in e pega e fala, então eu quero ser mandado embora. Então eu tô fora da tua empresa. Você pode fazer isso, mas se você fizer isso, você tem conta pra pagar. Vocês acham que o Flamengo fez isso batendo no peito, sendo que não tem uma carta na manga, gente? Eu acho que não, sinceramente. Porque nenhum clube brasileiro, por mais dinheiro que ele possa ter, ele vai jogar no lixo 200 milhões. Não joga. Não joga. E quando a gente fala a respeito de 200 milhões, a gente precisa desmembrar. Fechada e o que é pay per view. Essa composição que o Flamengo ganha é envolvendo as três plataformas que ele negociou com a mesma empresa. Então a gente precisa desmembrar qual é o valor que a TV aberta paga. E dentro do cenário que vocês estavam falando a respeito de crescimento dentro do YouTube, eu acho que durante muito tempo essas TVs de clubes, elas não geravam um conteúdo agradável. Não geravam um conteúdo exclusivo, alguma coisa bacana. A partir da pandemia, elas passam a gerar, Benja. Porque elas geram um conteúdo exclusivo que outras empresas não têm. Por exemplo, hoje, a TV Flamengo é a única presente ali, fisicamente, numa entrevista coletiva. Porque as perguntas são feitas através de WhatsApp. Porque os repórteres não podem estar dentro do clube. Mas a TV do próprio clube está presente ali fazendo imagem, gerando imagem para a imprensa. Então tudo isso gera um conteúdo extra. Eu acho que dentro desse cenário tem muito a crescer sim. Porque, por exemplo, esses caras que vocês falaram que começaram aí, sei lá, com X número de seguidores e hoje tem 17 milhões, eles começaram a partir de um momento lá que eles não tinham nenhuma câmera profissional para gravar. E com o conteúdo ampliando e gerando mais número de seguidores, consequentemente mais dinheiro, eles vão aprimorando os canais e, consequentemente, ampliando também o número de inscritos. Com o clube não é diferente, gente. O projeto é embrionário. E o Atlético Paranaense, que é um clube que já brigou também com a televisão há muito tempo e não deixa a televisão passar os jogos dela, ele não morre de fome. O Atlético, inclusive, já comprou essa briga antes do Flamengo. E está aí. É uma das melhores economias do futebol brasileiro. É um time que caminha no azul e não depende de ninguém. Foi ou não foi uma aula dada aí de graça pelo mano de como será feito esse embrólio, de como será feito lá na frente, como pode ser feito lá na frente as transmissões do Flamengo? O Flamengo não vai só depender de youtubers, meus caros. O Flamengo já tinha uma carta na manga quando brigou, ou melhor, rompeu com a dona Rede Globo. porque quem brigou, quem é o único que quis brigar nessa história foi a Globo com o Flamengo e desistiu do processo, rompeu aí com os contratos da transmissão do Carioca. Enfim, foi ou não foi uma aula dada pelo mano? Foi, o mano foi excelente. E o Benja, para variar, esculachando, jantando, detonando, colocando o Flávio Gomes em seu devido lugar. E agora eu fiquei curioso para saber que segredo é esse que o Benja sabe do Flavinho por ele ter tanta raiva do Flamengo. Essa aí a gente vai ficar aguardando. Quem sabe um dia esse segredo será revelado. Pois bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo a opinião de vocês, pois é muito importante para o canal. E lógico, se inscreva aqui no canal. Caso você seja novo aqui, esteja chegando pela primeira vez, já se inscreve em nosso canal e venha fazer parte da família Almeida Fla. E deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima e saudações!